O Presidente fará a chamada inicial. Presidente. Força Aérea 01, pronto para a decolagem. A Força Aérea Brasileira, representada pelo DCEA, tem a honra de autorizar a decolagem do Força Aérea 01, após a importante obra de pavimento recém-inaugurada. Mais uma importante melhoria para o Brasil. Boa viagem a todos, Sr. Presidente. O nosso muito obrigado pelo importante serviço prestado pela Força Aérea à sociedade brasileira. Somos todos, Fab. Selva! Vamos! Vamos! Obrigado! Um abraço a todo mundo aí. Você sabe que eu nasci na Força Aérea e estou emprestado para o Exército. Presidente, obrigado, Deus abençoe aí, sucesso. Obrigado por esse apoio à Força Aérea mais uma vez. Aquele pessoal que dizia no passado, que não era eu, a economia recupera de boi. A gente está hoje, a gente vai botar a cabeça para fora e dizer como é que recupera rapidamente a economia. Eu sempre falei que era vida e economia. Os ruins de pute gás, mas eu não posso pensar de forma imediata. Esperando que volte a normalidade e o país. Eu digo que não vai rápido porque não vai ter como ferrar. Mais um... Não vou demorar até mesmo. Não vou demorar até mesmo que os meninos ajudam, mas o pessoal vai saber a nossa chamada da... Isso mesmo. É, para trás, pode ser interno, se a gente não está esperando agora o que está trazendo, né, o inferno, agora. Alguns governadores já negaram que ele foi viposo. Caminhão d'água, gente. Alguns governadores fecharam rodovias federais, como o Pará, por exemplo. É verdade. E tiraram o poder de eu resolver as questões que eu matava o que a gente tinha resolvido. E sim que uma grande experiência, como alguns meacudos de ditadura, os projetos ditadores naníquos que apareceram pelo Brasil afora, não só em áreas estaduais, mas nos municipais também. Fica de ensinamento essa pandemia. E o pessoal não tem que ter medo da realidade. Fiz o falei da classe, já pegou quem que foi estar diante. Vamos tomar cuidado, mais idosos, mais... Tente com comorbidade, sem enfrentar. Tem que enfrentar. Presidente, queria fazer uma demonstração para os senhores da camada porosa, que é um caminhão d'água aqui, só para a gente jogar. Só para não fazer o jogado. É um batismo e um teste, agora eu não vendo o tempo. E aí, para aqui pessoal, para aí. O que é que a gente pode? Vai pegar na manguina lá Vai sobrar? Vai saber lá o brigadeiro comigo, vai pegar na manguina Não tô fazendo a mais, só filma só essa água No vermelhinho, isso A hora que ele pensar, pode enxergar o remédio A gente vai pegar na manguina Mas não vai pegar na manguina Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que está acontecendo? Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.